Olá gente linda! O vídeo de hoje são 8 truques estranhos que realmente funcionam. Todos os truques foram super testados e muitos, muitos deles, se não todos, eu uso no meu dia a dia. Espero muito que gostem e vamos para o vídeo! Truque 1 Esse truque é quando você vai usar o seu delineador, está super pronta para ir para a festa e de repente a ponta não está boa, o traço dele não está pigmentado, você não sabe o que fazer. É simplesmente só tirar a ponta dele, isso mesmo, o delineador de caneta tem duas pontas. Você tira e usa a ponta de baixo e pronto, você tem um delineador novinho para usar, com uma pigmentação muito boa para você usar e abusar de delinear. Truque 2 Esse truque é quando você vai usar o seu bronzer, está prontinho também para ir para a festa e de repente... Ih, cadê o bronzer? Não tem mais bronzer, acabou o bronzer. O que a gente vai fazer? Nós vamos usar canela, isso mesmo, canela em pó. Eu coloquei num potinho para facilitar na hora de pegar e apliquei no rosto e ficou muito bom. Ele fica bem fácil de esfumar, fica bem sutil, mas fica bem bonito. Truque 3 Esse truque quando você está com aquela franja escorrida depois do banho e ela não faz volume, você sempre tenta separar ela e vai colocar um rolinho de papel higiênico. Eu uso muito isso, ele funciona melhor que um bob para mim e depois de um pouquinho de tempo ela vai ficar super volumosa e bem bonita. Truque 4 Esse truque é para quando você está com o cabelo oleoso. Nesse vídeo meu cabelo não está bem oleoso, mas eu uso muito isso e funciona muito bem. Só aplica talco na raiz do cabelo e ele vai sugar a oleosidade e vai deixar ele mais bonito, pelo menos naquele diazinho que você não tem tempo para lavar. Funciona como se fosse um shampoo seco. Fica muito bom. Truque 5 Esse aqui é quando você vai usar aquela blusa de ombro a ombro que está super em alta, é aquela tipo ciganinha. Você vai levantar os braços e ela não fica no lugar, ela sempre vai subindo e fica bem chato. A gente vai usar só um elástico de dinheiro, daqueles elastiquinhos mesmo e esses prendedores de segurança, sabe agulha de segurança? Você vai passar uma em cada ladinho do elástico e vai prender ela desse jeito. Agora é só colocar uma no começo da mão, passar por debaixo da axila e prender a outra no outro lado. Simplesmente fazer isso e funciona muito esse truque. Um lado eu fiz o truque e o outro lado eu não fiz para comparar para vocês. Levantei os braços e um lado voltou e um lado ficou para cima. Então super funciona. Truque 6 Esse truque é quando você está com aquela espinha bem chata e você não tem nenhum secante nem nada. A gente vai usar Listerine e um cotonete. Vamos mergulhar o cotonete da Listerine e aplicar sobre a espinha. O Listerine tem ação antibacteriana que vai ajudar a secar a espinha mais rápido. Truque 7 Esse truque é que você vai usar quando os lábios estiverem mais ressecadinhos. Você vai aplicar pasta de dente nos lábios, deixar um tempinho e depois tirar. Ele vai hidratar e dar uma enxadinha bem de levinho nos lábios. Mas ele hidrata bastante, eu gostei do resultado. E truque 8 É também para lábios e também envolve pasta de dente e escova de dente. A escova de dente é muito boa para a esfoliação de lábios. Você pode fazer ela durante a escovação. Então tira um tempinho antes, enquanto vai escovando. Passa a escova nos lábios bem delicadamente. Além da escova esfoliar, a pasta de dente hidrata também e eles ficam super macios. Espero muito, muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e seguir nas redes sociais. E comentar bastante aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês querem ver aqui no canal também. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!